Os sete anõezinhos tão pequenininhos, com as pernas bem curtas, tão curtos passinhos. Eu gigante sou alto, com braços tão fortes, com as pernas compridas, dou passos enormes. Eu bem que queria andar pela cidade, mas sempre que tento, chamam calamidade. Eu sempre sonhei, um dia ir ao cinema, ver filmes de ação, tomar sol em Ipanema. Mas como, mas como, se tudo no mundo, é feito apenas para pessoas pequenas? Às vezes eu choro, e morro de medo, da noite escura, que me traz pesadelos. Mas ser grande é bom, porque eu vou por ali. Dou um giro ou um pulo, já estou de volta aqui. Gosto quando chega o quente verão, vejo o sol nascer mais cedo, sem me levantar do chão. Mas como, mas como, se tudo no mundo, é feito apenas para pessoas pequenas?